O jogo se chama Training4UGC, uma bênção bem aqui pessoal. Galera, se a gente clicar aqui na parte do GC Loja bem embaixo, vamos conferir todos os itens. Tem vários itens muito legais, mas o que eu mais sou animada pra pegar é este bem aqui, que é um cabelo Montana preto. Olhem só que cabelo mais lindo, e ele tem 400 cópias, e tá tendo até um item aqui de morcego que vai lançar. Além de outros itens que são muito bonitinhos, como essa Valkyria e outros acessórios, pessoal. Eu até vi que tava pra lançar uma nova face aqui nesse mapa, tá bom pessoal? E como vocês podem ver, eu tenho muitos pontos. Eu já fiz um vídeo ensinando pra vocês como pegar vários e vários códigos nesse mapa, que me deu essa quantidade. E além disso, se vocês verem, eu tenho muita roleta, sério gente, eu consegui vários códigos. Então eu vou deixar esse vídeo aí no primeiro comentário fixado. Mas pra você conseguir pontos, uma forma é você ficar aqui na parte do treino, e aí você vai clicar e vai começar a aumentar a quantidade de timer. Porque pessoal, aqui vai começar a baixar, e assim que ele zerar, você vai tá ganhando ali a quantidade a mais de timer, é só isso. E também tem os pets que eles aumentam ali a quantidade de pontos. Além dos diários que ajudam bastante, a gente também tem os presentinhos, que eu já ganhei até mesmo um. Além dos círculos que aparecem na tela, a gente também tem essa roleta. Quando a gente clica, a gente pode tá girando, e aqui está a face. Na verdade, ela já tá até mesmo disponível. E além da face, pessoal, a gente pode ganhar esse cabelo roxo grátis, ou até mesmo esse outro aqui castanho. E a face, que ela é muito linda, é só você realmente ficar aqui rodando, e ver os prêmios que você pode ganhar. Eu tô ganhando bastante desses pontos. Embaixo fica a porcentagem da probabilidade que você pode ganhar. Meu Deus, quase que eu ganhei o cabelo grátis, pessoal. Então vamos tentar só mais uma vez e não conseguir, mas tá tudo bem. E também, pessoal, você consegue, a roleta você ganha em cada um minuto, tá? E se você fica aqui jogando com uma pessoa, obviamente que a pessoa tem que ser a sua amiga. Você ganha ainda mais pontos. E olhem só, pessoal. Esse daqui é um dos cabelos que vai tá ganhando no mapa. Olha como ele é lindo. Pare de gastar seu dinheiro comprando Robux no Roblox. Eu te apresento a Contos Store, a melhor loja de Robux barata no Discord. Além disso, você pode comprar vários itens e gamepads dos jogos do Roblox. Como Blox Fruit, Blade Ball e muitos outros. Link na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado. E se você quer aprender a conquistar Robux, entre no link do meu perfil. No Roblox, pessoal, existia, há um tempo atrás, essa personagem, que é o Alto Mar da Beatriz, a rainha, essa bem aqui. E ela era de graça, tá bom? Agora ela não tá mais disponível, mas eu sei que muita gente já pegou ela. E como vocês podem ver, pessoal, ela tem um cabelo. Poucas pessoas sabem desse cabelo, tá? E eu vou ensinar pra vocês como a gente consegue tá colocando esse cabelo bem aqui. Porque olhem só, pessoal. Se eu tento colocar o item, ele fica muito bugado e não fica legal. Então eu vou ensinar como que a gente consegue tá recuperando ali esse cabelo, tá? Lembrando que você tem que ter a personagem completa pra tá pegando o chapéu. Você vai equipar ali o chapéuzinho dela. E vai depois clicar nesses três tracinhos bem aqui. Clicando nos três tracinhos, ele vai abrir a parte de refinar aqui o avatar. E você vai tá clicando nesse daqui, que seria o chapéuzinho. E aqui, pessoal, é o chapéu que a gente vai tá editando. Aí você clica ali, ó, naquele lado. Eu não sei se vocês conseguiram ver, mas aqui aparece a foto do chapéu. Você vai clicar sobre ele. Agora aparece a parte de edição. Você vai clicar nessa última opção e vai ajustar mais ou menos ali do tamanho que você quiser. Eu vou virar um pouco de lado pra vocês verem mais ou menos, ó. Eu acho que esse tamanho aqui, ó, você pode deixar maior ou um pouco menor, tá? Eu acho que esse tamanho aqui é o ideal, tá bom? Acho que fica legal. Se você quiser aumentar mais um pouquinho, você pode, tá? Porque também, você pode ficar também com ela sem cabelo, mas acho que é assim, ó. É o ideal. E agora a gente vai vir na parte dos ajustes. E vai tentar ajustar aqui esse cabelo pra que ele fique bem retinho. Eu vou deixar ele um pouquinho mais pra cima. Eu acho que eu vou ajustar ele um pouquinho mais, ó. Assim, ó. Aí, pessoal, olhem só. Agora ficou bom. E você pode também estar ajustando essa parte aqui, ó. Aqui é pras laterais e aqui é pra cima, é pra frente ou pra trás. Acho que essa altura é a ideal. Depois é só você tá clicando em aplicar. E aí ela vai ficar com o cabelo certinho. Olhem só, gente. Esse cabelo fica muito legal. E é um cabelo que pouca gente usa, já que tem muita gente que fala que ele buga. E aí 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 E aí